A vida de um ano que há passado Da canto incustosito de unidade Como em teu Jesus é a festa espida Daí a vaso falco já do dado E lá Costando da eroso torrado Pro Francisco, Daniel e Santa Vida E lá Honore de soldinhos, tuos santos Rinnovo un saludo a todo canto Vinca, te ame, te ame, te ame Sinou mis ballos osano sun treze Ema As unicidad no gue man caía Ema E cadê-me, a mentada tindesese, o e que torno com tanta alegria. E custanada em su decimumese, e desacquida em dia e finitia. No Vitalia, sa santa de Sardinha, o no saludo, o bom dato incusinha. E mamma, e mamma, e mamma, e mamma. Siamo su un paco ritardato, e la paia da un paco e ma non more. E discontento calche ascoltatore, capiur de mezz'ora d'aspettato. E ma... E su poeta vinti si speranato, caudimi si aspettende su tenore. E ma... Su tenore magari sia gentile, e facin di spuntino rinquile. E ma... 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 Hã não é nada que vim em saquena Ema Eu penso proáter os fallinas Que encontrado no é para a penina Ema, vea, 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 vea Não vim três como encosta com terra Ema No risco se há navato, malo azardo Ema E vem na paia da incalciterra Hã navato, perfeito, ricoardo Ema E pois troco, não protesta o Bernardo Se não, não creio, se vai lá na terra Ema E não fa que dispeto em mala escola E custo, não te cantas a sa sola Ema 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 Sa regiones de Anad, no quiseu Ema E sim, sal, veridade, genuínas Ema Ema E se a veridade, não me creio Não quero domiciar as alfeminhas, a farinas Ema Ema Agora mais o tempo que é passado Caso e menos pausa pensado Ema 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 Música 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 Amém. 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 Inusói, joventude, é naro com modesta facultade. Se canto é a nato veridade, aí astento incorosa salude. Creo que vis andado mesmo a porto, é gran manzano, vil bestado morto. É a vida e a morte, é a cittade. Menzo non l'incontré, mas in caminho. Ogni uominei sa vita, su destino, ilusone pro sempre accompagnare. E... Certo, o sodeo, o sopio al vicino, vi usa tanto a ti ad arrivare. E... Verosa morte a niciuno ad estima, niciuno ischi che mori prima. E... A... 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 ... A... A... Amém. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Animado de boa voluntade. Jesus, Deus, amou o fato isolado, como amou diversa faculdade. Amor se sabe a pensado procedade, casemos um eço, um jogado, giovano. Amor se sabe a pensado, como é o tema meu, é bem de ombligo, já de jovens de idade, prosa antiga. Amor se sabe a pensado, de pronto, e no veas a distintas dente, prosseguimos a gara, em bom humor. Amor se sabe a pensado, de novo, é bem de ombligo, já de jovens de idade, prosseguimos a gara, em bom humor. Amor se sabe a pensado, de novo, é bem de ombligo, já de jovens de idade, prosseguimos a gara, em bom humor. Amor se sabe a pensado, de novo, é bem de ombligo, já de jovens de idade, prosseguimos a gara, em bom humor. Amor se sabe a pensado, de novo, é bem de ombligo, já de jovens de idade, prosseguimos a gara, em bom humor. Amor se sabe a pensado, de novo, é bem de ombligo, já de jovens de idade, prosseguimos a gara, em bom humor. Amor se sabe a pensado, de novo, é bem de ombligo, já de jovens de idade, prosseguimos a gara, em bom humor. Amor se sabe a pensado, de novo, é bem de ombligo, já de jovens de idade, prosseguimos a gara, em bom humor. Amor se sabe a pensado, de novo, é bem de ombligo, já de jovens de idade, prosseguimos a gara, em bom humor. Amor se sabe a pensado, de novo, é bem de ombligo, já de jovens de idade, prosseguimos a gara, em bom humor. Amém. Amém, 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 amém. 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 A CIDADE NO BRASIL E não é que o Zofagher é uma briga, mas é um justo alcanço pontual. Em essa buscacca é essa feminina antiga, vivi em filhos, água e em sud itale. Invece em sol moderno o borsellino, não me manca partilha e palloncino. Em ame 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 ame. E depois sou sereno, sou contento. Cade ou nunca sou em mal acabo. Viz e compreende-se para sentimento, capa e tende, não sou inagapo. Se eu lhe escuta per divertimento, não nasce que o seu pizinho será papo E cusaparei coisa e maluco, é sucedida e aí o seu tempo estou E mame, 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 mame Se eu lhe escuta, são meus consílios E... Eu tenho de repente, que se devolve de conta sempre nova E... Meu inglês apopado prova, com seu linguagem pensa de internet E... É bem inventado lá em que, cá em Santíguo, não é o fato de você E... Mame, 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 mame Ma canta coisa bella, inseramia E... E... Mame... Mame, 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 mame Que sois rastros E... Essa... Incusa o campo dessa astronomia E... Mame... Cifa e damos de filosofia, tento apoderoso, os piúr digno al mastro. Ogami tu é um campeão, que é Socrates, Aristóteles e Platão. E mame, 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 mame. Sous-titrage Société Radio-Canada Amém. 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 Sosquipi cantan como runcha finos Amém. En anquimarulú vagendo Ñuzu Amém. Deonaro, Chialente Piожу, creu, e orvinada en sol destinos Solver sonar a nós unhos divinos, mas nós se moldeçamos o palco susu. E em su moderno canta e mente tene, e graça a Deus é pagado ene. A vida de Giuseppe é diferente, é diferente a manna, inocupada, carisca isto e carisca a gente, que se a música não era cambiada. Usa Sardinha Nostra antigamente, sucra na júteroma, pichamada. E em... Noite nunca e não apagas, torren de atade, honoria, sonuraques. E em... Mas sim poesia fímil, ven de proa. E em... E sukinado de octavo insara. E em... Rite como lapones e a coa, e michita su trigo indo em milara. E em... E em... E em... E em... E em... Essa sardinha erida a missa e pensa mai antiga contadissa. E, ma, me, a, me, a, me, a, me, ma. Se tornavo su inocchi com sa gara. E, ma. No papi sonzo tende, fa che il briga. E, ma. Ama restare con carena, amiga, ma ti spiego tutto in forma giara. E, ma. Sa gara in sardo la tenibus cara, va e vende sa sarda di imba antiga. E, ma. Ma come se il fa e vende de continuo, con d'uno italiano borghettino. E, ma, me, a, me, ma, me, a, me. E, ma. Na arassi italiano borghettino. E, ma. E a poltas che lo pomene a sa torta. E, ma. Deo cantenne in palco a po' destino. De su chi ti binaro ti conforta. E, ma. Sa limba chino iambada e su latino. Proite isa estuna limba morta. E, ma. Ma pensa in su moderno puntuale, qui si mude do'ñi limba e normale. E, ma. 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 Eero in tempo lontano e remotto. Deo la poco notta vi ulpona. E, ma. E, ma. E, ma. E, ma. E, ma. E, ma. A Roma que possede sin custora, me parece que o mundo é servidora. E na me a 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 Non há no Roma como isto é malé. Vila. Tu é decente, vinda da montone. Vila. El des Itália, digna capitale, é antureno incusta ocasione. Vila. Es Itália, pensa en naciones, a séptima in su campo industriale. Vila. E un uantú conta caro amigo, ma non las tú en su tempus antigo. Imagina, me ame, 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 ame. É antigo canta a historia, nos atado. Í. Amém. 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 e o Messias. Mimma, 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 Mimma. Se tens cristiano um sentimento, Mimma. Puxo de pesa minha e todo canto, Mimma. Cada apodra mandado a fama e panto, onde mistero e todo sacramento, Mimma. Como tipo de rexas de incanto, suezo con suro testamento. Mimma. Não desconozco essa caligrafia, pero é toda canta ropa mía. Mimma, 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 Mimma. Su testamento, mogas, Mimma, Mimma, Mimma. 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 Tua não conta o Deus de amido, até adorar esse corpo, não tem data. Tua exerce em tonela cambiada, joguinho de púrmulas, posto invertido. Como teríamos a trangeta em giro, e essa mafia se este organizada. A laborar não parece recrio, este é o conselho, Jesus que há feito o Deus. Nara, se o cuo é malo, é saluina. 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 a magrinar em viva mama e filha e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai se isso tem que o galta governo e vai, e vai, e vai, e vai, e vai manco cantar onde a musulmeço e vai, e vai, e vai, e vai e vai, e vai, e vai e vai, e vai, e vai, e vai e vai, e vai, e vai, e vai e vai, e vai, e vai, e vai prima, zantico, tenia il potere Como que eu não lavo em pensamento De uma terra a parte conto me Não vi fogar que tudo nos dias contentos A minha parede um tema raro Que há me tocado a cantar e zampar De novo a calciverso vato corte Prima que sente-se que vete a tardo A um tema tenso riguardo Não vi fogar que tudo nos dias contentos Prima que sente-se que vete a tardo E o seu avaro e atento em sorte Prima que sente-se que vete a tardo 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 E o seu avaro e atenta em todo Prima que sente-se que vete a tardo E... 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 E pensa que essa vida é uma só, a cusacere é godida de todos os dias. E... 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 E a cando morte, a zona sa trumba, não querê a sozor, o sa trumba. E... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tu eixa lá quando te absorveres, terias todo e como nunca têis. Dima, me ame, me ame, me ame, me ame. De hoje a conto lúmino ruiz de rú. Dima. Sué a paruda mié te aluncana. Dima. De hoje a mí do mando, doña Xana, non miro as pesas e manco vai etro. Dima. A una lhe regalo una colana, a sateruna lhe rendo saneto. Dima. Tu eixa lá quando te absorveres, terias todo e como nunca têis. Dima, me ame, me ame, me ame, me ame. Diz o sacrifico de saccarina. Dima. Dima. Digo que triballo a mí e deve restare. Dima. Digo non dá pua idea a esses per mi sforzare, non mi chelto e a tare sa cadena. Dima. Dima. E chi é piruvá que te acampare, in domomia unha femmina anzena. Dima. Digo non vinto con sa femmina incombata, si la acampa e sa mamma chi l'ha fatta. Dima, me ame, me ame. Digo non dá pua idea a ti, me ame. Digo non dá pua idea a si. E chi é piruvá que te acampare, non me ame. Digo non dá pua idea a si. E o estir é que em corpos has connoto, um euro o has pagado em todo. Nada só que endossado, e desde a milha, mas dite atento, vista sempre a cue. E ma pone mi mente, im mente discrie, e poca grassamente, ogni nua. E ma isprecende ad apennere un udie, chiso il bottino, il mio spedistue. Mas o Papa responde sempre no, Deus o amado é nunha a ti e dois Tu é posto que queres, engadera Equipo del mártir, incususito De ois pendente godo n'imberitu, e tezo encantos de dun'immanera L'agostin xapetorra papu iskritu, armani iskritu in dun'imbera Equus albota non ti pedo inie, prohite non ti calzan manko a tie Ima, mirame, 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 mirame Deus te intenda cosa previena Ima, caparias te sindemi con o elogio Ima, es iniaugura de cusa manera Tentos o menos punto de apoio Ima, si amiglia que ponen in galera Apocrati subito e esalluci Ima, salram a giudicare in modo ofício Invece ispender te o ispender iso Ima, cera, me, mamma, mirame, mirame Ima, creo, in cuo e tu e vista al male Ima, e momento non colante de coro Ima, te o apu e sperperat un tesoro Doñi die contento e zeniale Ima, te perla sapu in brulzu su braciale Esos caxale los tenzo de oro Ima, ma tu e ascomporado pa gusano Exacto, sacrificio de cusa mont Jenkins Ima, me, mamma, mirame, marma Ima, mi, mamma, mirame, mamma Si andamos boquette cus rayon Ima, ma tu e tu yesta Manso que contestue xubalito Ima, ma tu ahi a santo as capitane E depois todo o canto há destruído Aí há tantos depidos pedidos Firmado aí há tantas campeadas E em vez de arrastrar é presto a mim E penso em galera que forzava a ti E em vez de arrastrar é que a galera não vi ando dura E em vez de arrastrar é que a gente não se despegue E a honesto romina é que eu admiro E em vez de arrastrar é que a gente não se despegue E se frecende benzina e sa pintura E em vez de arrastrar é que a gente não se despegue E se tirou de contento, não se suspiro Caso fazer de velar uma figura E... Tuve de seus avaros e suré Pero ti toca de andar e a fé E... 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 Amém. 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 Em vez del fio, reconto galano, e sui nariz fendo de continuo, un minuto non detendo em mano. Eeeh, ma, que en te un ol'lmida no esti strano, te o li poto pone su lumino. Eeeh, ma, a tu e vieta mano lieta escue, capro gai, ya ti alugues tue. Eeeh, ma, me, a me, ma, me, a me, ma, me, a me, ma, te oi giuga po' en azere, nalzo in cara. Eeeh, ma, e tu e vieta mee, sempre, vietas. Eeeh, ma, mi, ma, miski do nhamano, que a fua para, aéات penerte de maiso en ture etas. Eeeh, ma, pu' pensado vin as prosa para, a poleado, bundigui cachetas. Eeeh, ma, pushas, comodidades, Amém. 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 E se eu sou espiado de pensar no ar E... Mas se você pensa que você vai esprecar E se eu falo, você não vai se via E... Penso que é uma coisa que você não vai fazer E se eu falo, você vai se eu falo, você vai fazer E... 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 Dina se podo esses que ricone O podo esses que supo perito E... Mas em perfulia de tudo ocopiados Brite bucada a lastes dos hermanos E... 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 E tu e già Giuseppe a s'altesa Como Rosese potesse a rifare E... 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 Não me apetou a mim, é dano e trago Desse esprez aluvia um mago, e não na rosa parte me atelou Mas esprecou, não espreque vi os pago, e isavaro, espenha de viúso Se custa a gente, não discampe Deus, ou não um mago, e isatero peus E ame, 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 ame Gis a mancança, a amor, falta um pare Malacu regimos como tiasatuinas E ame, ame, ame Deo non me apetou certo essa ossicina Mas nunca me pegue a esprecar Quando morimos, a mente divina A toda a tua hora está a condenar Mas para que a esprecione mal o jogo Que com seu sordo se vai ao seu fogo E... ma... A esprecione a estotua é anaconduta E... ma... Anfina a sa famiglia arruinatú E... ma... Essi gai su comitado é riconnutu Sa pagadubbia nos han preparatú E... ma... Esco do que esa máquina ha jogado Ezo que haía que ha despejo todo E... ma... Ma cu su no é sano no mine Ca o Bernardo mi pare maquine E... ma... Tu es o comitado vilcitende E... ma... E... ma... Esperamo non sia dat que a mie E... ma... Mas ya paro esti su diventende E... ma... In buleza a captura as custodie E... ma... E... Não nos tem mais cantando, nos dinários. E... Nós filmamos brilhantes, pari, pari, mas com esta gara é o benefício. E... E não somos senão que em casa faz riqueza, não beamos em possidência. E... E... Enzazapaga, dite, ti adorris, ti cantam na missa quando moris. E... 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 Amém. 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 E... A rosa vesta de arzoni incustomize. E... O comente dos santos, no treze dias, salgracias, chipe de duana, a la cantamos de una paesana. E... 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 A la cantamos de una paesana. E... A salgracias, chipe de duana, a la cantamos de una paesana. E... 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 A la cantamos de una paesana. E... A salgracias, a salgracias, chipe de duana, e danzaido. E... 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 eức... E... De quem é isso, prega com amor e apaga em todos os bravos e todos os esperados. A lá cantamos uma pura estrada. A lá cantamos uma pura estrada. Não me faltam, não me faltam, não me faltam. Não me faltam, não me faltam, não me faltam. Não me faltam, não me faltam, não me faltam. Não me faltam, não me faltam, não me faltam. Não me faltam, não me faltam, não me faltam. A lá cantamos uma pura estrada. 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 Amém. 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 Assistir d'ogni sofferente. Amém. Andar dal volo al mandato e in favore, chi premia il suo tribaglio onestamente. Amém. Dai il suo trono verso onnipotente. Amém. Con suo podere ostro illimitado, bene i guida e domos terra e gente. Amém. Al presidente con suo comitato. Amém. I por di no fa sa festa presente, donate gato bene alla pregato. Amém. Teo contento ancora, amiga gente. Amém. Roma è il dado tue preferenze. Amém. 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 E dois torres são leões, essa cadena tua não a tocana. Doi de braça e mezu, as os quicones. Não a saca de um angelo que te ocana, tanto, 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 as pessoas lancam as pessoas. Não a saca de um angelo, as pessoas lancam as pessoas. Não a saca de um angelo, as pessoas lancam as pessoas. Não a saca de um angelo, as pessoas lancam as pessoas. Não a saca de um angelo, as pessoas lancam as pessoas. Não a saca de um angelo. Não a saca de um angelo. Não a saca de um angelo. Não a saca de um angelo.